É, não sei. Eles são bem parecidinhos, aí o pessoal acha que eles são a mesma pessoa. Mas vamos girar o nosso papo da fofoca e seguimos aqui falando sobre A Fazenda ainda, por quê? Temos uma confirmação de um ator que estará na Fazenda. Ele foi parceiro do Douglas Silva em um filme. Fizeram um filme que inclusive na época deu muito o que falar esse filme, né? Virou aí um estrondo de bilheteria e a gente está falando de Darlan Cunha. O Darlan Cunha, parceiro aí do Douglas Silva, né? O Acerola e o Laranjinha, né? O Douglas era o Acerola e o Darlan era o Laranjinha. O Laranjinha, ele vai estar então em A Fazenda, matéria confirmada aí da Carla Bittencourt. Ele interpretou o Laranjinha, parceiro aí do Douglas Silva Acerola em Cidade de Deus e também em Cidade dos Homens. Ele assinou o contrato com a Rede Record para participar da Fazenda 15 e está querendo aí seguir o caminho do Douglas, né? Que participou do Big Brother Brasil, meio torto, né? Podia, quem sabe, tentar um Big Brother, mas tudo bem, né? Foi o que apareceu ali. Ele tem 35 anos, chegou a fazer outros trabalhos como ator, mas nenhum que tenha destacado tanto quanto Cidade de Deus e Cidade dos Homens, tá? Então ele assina aí com a Rede Record para fazer parte da Fazenda 15. Quem sabe, né, o Gui, ele não assinou, porque a informação que a gente tem é que essa assinatura de contrato foi recente, né? E talvez tenha sido para cobrir a brecha de vaga deixada pelo Dudu Camargo. A gente chegou a noticiar aqui no nosso Papo de TV nas últimas semanas, né? Que o Dudu Camargo, ele declinou, né? Ele tinha procurado a Rede Record, mas acabou declinando por conta do convite que ele recebeu da Astral TV. E agora, para uma outra emissora, inclusive nós temos recortes aqui no nosso canal já falando sobre isso. E aí surgiu uma vaga, né? Já que todos os outros do elenco da Fazenda já estariam com contratos assinados. Ele acaba assinando agora para entrar para o elenco da Fazenda. Muito provavelmente na vaga que foi deixada pelo Dudu Camargo. É uma pena, eu acho que se o Dudu tivesse ido, a gente poderia contar aí com um entretenimento um pouco mais... Não, eu não vou usar essa palavra. Escatológico é complicado. Mas um pouco mais interessante ali, né? É, eu acho que se o Dudu fosse, a gente poderia ter um entretenimento ali um pouquinho mais ousado, talvez. Mas também seria a chance da gente ver o Eduardo Camargo, né? Não o Dudu Camargo, né? Claro que se ele fizesse a participação dele de uma maneira natural, né? É importante lembrar isso. Porque se for para ele chegar falando desse jeito, ia ficar não sei o que, vamos cuidar da lema. Ai não, desculpa, não dá. É, não dá. Mas sobre o Darlan, foi a oportunidade que apareceu. Boa sorte para ele aí na Fazenda. Com certeza, eu acredito, assim, que ele fazendo uma boa participação ali no programa, né? Sendo um bom jogador, mas também sendo uma figura ali simpática. Assim, dois palitos para a Globo olhar ali e tentar reeditar essa dupla. Não exatamente num spin-off de Cidade de Deus ou Cidade dos Homens, mas nas novelas, nas séries, nas outras produções ali, né? Acho que certeza que isso pode acontecer. Já se fosse na Record, eu fico lembrando muito de uma matéria, eu acho que a gente não repercutiu aqui, mas eu vi também lá com o Junior Gasly, eu acho que é importante a gente lembrar sobre o Walter Zagari e sobre a postura que a Record tem tido nesses últimos anos. Walter Zagari era o presidente comercial da Record e logo depois que ele saiu, a Cristiane Cardoso assumiu o cargo dele ali, o cargo de direção da Record e começou a transformar a Record nessa TV evangélica, assim, né? Que fala só para os fiéis que ele deixou universal. Isso, é. E aí, se fosse na época de Walter Zagari, talvez o Darlan saindo depois da Fazenda, ele poderia ter mais oportunidades ali que não só fazer novela ou série bíblica, né? Poderia fazer outros projetos, novelas contemporâneas e tal. É verdade. Mas assim, eu acho que sucesso para o Darlan, tomara que faça uma boa participação, né? Tomara que essa Fazenda não tenha nenhum problema judicial, nem nada, que ele saia... Duvido. Tenha boa sorte, né? E se sair ileso, com certeza a Globo vai estar ali falando, vem que o Douglas já está aqui. Com certeza vai acontecer isso. É verdade. O que eu acho tão triste na Fazenda é que ela cria um celeiro de subcelebridades que saem do programa com um hype muito ok em rede social e qual que é a primeira coisa que elas vão fazer? publi de joguinho, de golpe, publi de... Aquela menina lá, Ferrari mesmo, que foi condenada pela justiça, aquela que mostrou o peito na live do Selfie, perdeu o Instagram por condenação, né? Por fazer golpe de plataforma de apostas, ela perdeu a conta dela no Instagram. Mas como no nosso país, né, é tudo uma piada, é tudo uma palhaçada, tanto a empresa que teve o domínio, o endereço, né, bloqueado pela justiça, já criou mais dois, e a Ferrari continua fazendo propaganda pra eles. Então, assim, ah, invista 50 reais e ganhei 2 mil em 5 minutos. Gente, não existe dinheiro rápido. Não existe. Gente, você quer dinheiro rápido? Vai assaltar um banco. Casa com a giota. Só assim. Porque não existe dinheiro rápido. Ai, mas a empresa tá dando dinheiro. Que empresa que tá dando dinheiro? Sejam mais inteligentes. As pessoas, às vezes, parecem que não sabem pensar. Não sei o que acontece com as pessoas nos últimos anos, que as pessoas não raciocinam mais. Olha uma publicidade, né, e fala, meu Deus, é agora que eu vou sair da Pindaíba, vou pegar os meus 50 reais, vou investir e vou ganhar 2 mil em 5 minutos. Não existe isso. Não existe rendimento que faça esse milagre acontecer, tá? E aí é muito triste porque essas pessoas vão e começam a divulgar esse tipo de golpe. A Pétala fez isso várias vezes. Tem vídeo que comprova. Tem outras subcelebridades. Essa Ferrari mesmo, que nem deveria... É um desserviço pra comunidade das subcelebridades, né, e pras pessoas de reality também, que fez de tudo pra aparecer. Então, assim, é muito triste porque, infelizmente, as pessoas com menos informação acabam caindo nesse tipo de golpe e criar esse celeiro de subcelebridades faz com que isso aconteça. Pensando no dinheiro rápido ali, a pessoa acaba aceitando e anunciando qualquer porcaria que tem aí, né? É triste. É bem lembrado a Bia Miranda, que foi semifinalista da Fazenda... Foi finalista da Fazenda, na verdade. Finalista. Faz divulgação desse tipo de coisa também. É muito triste. Acho que tem outras formas legais de ganhar dinheiro, né? Formas mais honestas. Porque, assim, o errado não é só quem faz, mas é também quem divulga, tá? Você é corresponsável por aquilo que você divulga. Não sou eu que tô falando, não. É a justiça. E acho que a justiça do nosso país também precisa acordar um pouco mais, né? Pra tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça, tá? Mas torcer pra que isso não aconteça aí com o acerola, né? Pra que ele... Com o laranjinha. Com o laranjinha, é verdade. O acerola já tá em fuzuê. Bem lembrado. Com o laranjinha. Pra que ele se destaque aí na Fazenda e traga entretenimento. Porque, ó, o Douglas Silva foi meio apagadinho no Big Brother, hein? Ele arrumou poucas, poucas confusões lá. E a gente quer ver treta do doce de leite, a gente quer ver treta do leite condensado. A treta do biscoito recheada, a bolacha recheada, né? Do biscoito também. É isso. Pó de café. Não queremos crime. Chega de crime em reality show, né? Foram dois seguidos, né, Gui? Ninguém aguenta mais. Por favor. Ninguém aguenta mais. E a gente vai fazer cobertura aqui. É verdade. É semana que vem? Não, é na próxima que começa já, né? Na próxima, dia 17... 18, né? 18. Dia 18, né? Pra estreia. Dia 19, estreia. Então, os produtores de conteúdo pedem, sem crimes, brigas bobas, brigas homéricas, mas por doce de leite, sabão em pó, café, joga a roupa na piscina. Isso é o limite. Não precisa de mais. É verdade. Pode jogar cocô na roupa? Pode. Pode. Tá tudo bem. Não tem problema. Tá tudo certo. A gente não liga, não é? Eu não sei o que eu vou lavar mesmo. Só não ameaça, né, as pessoas. Não cometa, né, assédio. Não precisa. Isso a gente... Já tem o Cidade Alerta na Record. Não precisa, né, à noite a gente ver mais crimes, né? É verdade, tá? E pra você ficar por dentro de tudo...